Agora, na orquestra, precisa saber ouvir, precisa saber se conectar com a outra pessoa, com o som dos outros instrumentos, não sobressair de jeito nenhum, e no caso da coligação, não tocar o oitavado de jeito nenhum, porque não é bonito, eu não acho bonito, eu acho que fica destoando, eu acho que é um pessoal que com a coligação do oitavado quer se aparecer, e vamos concordar que Deus não é surdo, já que a gente quer tocar louvando a Ele, Ele não precisa que você se esforce tanto. E tanto assim, quando você está tocando a parte da ausência, você não pode falar assim, cara, vou fazer uma oitava acima aqui agora, vou fazer uma oitava acima, não existe fazer isso. Isso não existe, isso não existe, isso não existe.